Senhoras e senhores, acredito que o programa acabou, mas não assim, não, não, não vai acabar assim. Eu queria muito ver meus colegas da Crítica Notícia. Por favor, chama. Amarala, vem cá. Senhor, está posicionando, ele está se posicionando, né? Mão na parede. Ei, enquanto isso, eu quero agradecer muito a sua audiência. Nós estamos muito bem, mas muito bem, graças a você que está em casa. Você é os nossos patrocinadores, nossos amados e queridos patrocinadores, anunciantes, né? Chama de novo, eu estou enrolando para você chamar, né? Ô, meu senhor, cadê a Amaral? Agora! Chama, chama que ele vem. Amaral, isso é a coisa mais linda. O sorriso mais lindo da TV é você. Nayanda perdeu o peito. Nayanda, você perdeu o título de melhor, de sorriso mais lindo da TV. Agora é Amaral. Ele me ama. Amaral, vem cá. Olha só, hein, delegado Tromba, só para te avisar que ele é casado, tá? Mas eu já falei para a esposa dele que agora... Estou aqui em defesa da minha amiga Roberta Bindalha, ele é casadíssimo. Eu já falei para a Roberta que vai rolar o Trisal. Isso! Tante graça! Meu Deus do céu! Aumenta um pouco esse retorno daqui para a gente. Tante graça, o sorriso mais bonito da TV brasileira. Nayanda Bori. E ele, e ele... Ah, cadê o outro? Amaral, hein? Cadê o outro? Amaral, hein? Meu amor. Meu e de Robertinho, né? Eu acho que o delegado canta aquela música do George Michael para ele que você cantou na sexta-feira. Vai, vai, vai. Tonight the music seems so loud. Bela luz, entenda aí. I wish that we could lose this... Ai, boa noite. Bom. Gabriel, olha isso. Gaboche. Esse aqui... Tu vai. Tá então? É. Obrigado.